E aí pessoal, vamos fazendo o jogo? Galera, vamos continuar com o nosso joguinho de FPS e hoje eu tirei esse vídeo aqui justamente pra gente fazer alguns polimentos do nosso jogo, né? Tem muita gente que fala, ah Paulo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, né? E hoje eu decidi fazer algumas coisinhas que vocês falaram, é claro que não vai dar pra fazer tudo, mas pelo menos os polimentos básicos aí a gente vai fazer, tudo bem? Pra deixar o jogo mais consistente, tá ok? Bom galera, um dos primeiros polimentos é pegar esse somzinho de faca que eu arrumei aqui, jogar pra dentro do projeto e trocar Por quê? Porque o nosso som de faca tá muito esquisito, eu só não sei onde eu pus, acho que eu pus na pasta áudio, aí Beleza, tem aqui ó, Knife Sound Depois eu prometo trazer um vídeo pra vocês aí pra gente fazer todos os sons, né? Vou procurar alguns sons pro nosso jogo, né? Colocar o som do zumbi, trocar o som da arma, o que mais? Som dele apanhando, som dele andando, correndo, etc. Mas por enquanto esses sons que a gente vai utilizar E aqui ó, na nossa faca Tá aqui A gente tem esse cara aqui, a gente vai trocar por Knife Sound Beleza? Então vamos testar aqui Vamos testar, neném Aí, vem cá Cadê a cambadinha? Ó É, tá vendo? Tá faltando o som de hit Né? Quando a gente acerta o bicho tem que ter um som também Toma, toma a faca Toma a peixeira Aqui não tem perdão não, rapaz Toma Toma a peixeira Ó Toma a facada Beleza Tá funcionando Nossa faca Está ok Morre, rapaz Dá na cabeça que ele morre mais rápido Beleza Então é isso Um dos polimentos, galera Tá feito aí, tá? É, um outro polimento que eu gostaria de fazer Aí que o pessoal me pediu bastante E é com relação Ao caminhar dele, né? Ou seja Quando ele está andando Dá um efeito de caminhar, né? Então como que a gente poderia trabalhar com o efeito de caminhar? Se vocês repararem, galera Ó Nosso player Ele já tem aqui, ó Alguns lugares pra gente colocar Walk Animation E animação do personagem Certo? A gente só não tem animação de corrida A gente vai ter que criar Essa animaçãozinha de corrida Tudo bem? Então Como que vai funcionar? Eu vou vir aqui no player Tá aí o player Beleza Aqui no player, galera Eu vou pegar Pra colocar essa animação de corrida E eu vou escolher um desses caras aqui Que vai fazer a animação de corrida Repara, eu tenho o main camera, né? Vai acontecer duas coisas Na animação de corrida A câmera vai mexer em algumas rotações E o... A arma, né? Também vai acontecer alguma coisa com ela Só que eu não posso fazer direto na câmera Por quê? Porque esse script aqui, ó Mouse Look Ele interfere com as rotações da câmera Então a gente vai ter que criar um componente a mais aqui, ó Componente Empty Jogar dentro do player, tá? E esse cara aqui eu vou chamar Vamos ver Câmera Ani Animações Tá? E vou jogar todos os componentes aqui dentro Tudo bem? Da animação da câmera Ok Agora que eu fiz isso, galera Vamos lá Vamos criar as animações Eu vou vir pra parte de animação Pedir para gravar Ele vai pedir pra eu salvar Ok Vamos salvar aqui, ó O nome dessa animação vai ser Walk Salvar Ok Walk Galera É... Uma coisa que eu descobri recentemente Que tava me dando um certo problema Fazer com animações Então uma dica que eu quero passar pra vocês também É que toma cuidado com essa bolinha aqui, ó Toma cuidado É... Quando vocês forem mexer em qualquer outra coisa Que não seja o que vocês querem animar Desativa a bolinha Por quê? Porque senão vocês correm o risco De tá gravando coisa que não é pra gravar Porque essa bolinha grava qualquer coisa, né Transforma Grava em outros lugares também Então fiquem espertos com isso, tá Vocês podem ter problemas Caso vocês trabalhem com a bolinha ativada, tá Então ativa a bolinha Mexe com o que vocês precisarem mexer E depois desativa a bolinha, tudo bem? Então como que a gente vai fazer pra essa câmera aqui animar? A gente vai pegar aqui, ó Gravar Tudo bem? Outro truque que eu vou mostrar pra vocês Eu não achei uma maneira melhor de trabalhar com isso Mas uma das coisas é descobrir qual deles eu vou mexer Será que é o Z? É o Z que eu vou mexer Então, ó Você vai colocar um valor aqui Aí ele vai gerar um ponto Esse ponto, galera Repara que ele só gerou pra rotação Evite gerar pontos para a posição também Porque senão você grava a posição no espaço também E não é legal, tudo bem? Então eu crio um ponto aqui só pra rotação, tá Então eu vou voltar pra zero Esse ponto vai se manter Beleza E aí, galera Eu vou vir aqui, ó Fazer a mesma coisa aqui mais pra frente, ó Eu ponho um Aí ele gravou o ponto Depois eu retorno pra zero Ele gravou pra zero novamente Aí eu criei dois pontos Apenas na rotação, tudo bem? Então aqui no meio Eu vou criar mais um ponto Na verdade eu não vou criar um ponto Eu vou só alterar aqui, ó Que no meu Z ele vai pra Menos cinco E no meu E mais pra frente Ele vai para Cinco Ok? E vou deixar essa animação aqui, galera Em looping Tá? Vou desativar esse ponto aqui Tudo bem? Desativa Pra gente não ter esse problema Né? Desativa E play Ó Então ele vai fazer isso daqui Pra onde a gente vê na cena do game Vou colocar o game aqui, ó Isso aqui é o jeito que ele anda Ah, Paulo Precisa ajustar ainda É, pois é Vamos ajustar então Então esse cara aqui Ao invés de C Então aí vocês Vem e ativa novamente o ponto Ativei o ponto Vai nesse cara aqui Pô, tá muito, Paulo Ó Tava zero É, menos cinco Vou colocar menos Vou colocar menos dois Né? Deixa eu ver se não tá criando ponto errado Beleza E esse cara aqui Que tava cinco Eu vou colocar dois Apenas Desativa a bolinha E aperta o play Pra eu ver como é que ficou Então essa aqui Vai ser a animaçãozinha de andar Acabou, Paulo? Não Vocês podem também, galera Vir aqui, ó Nos seus Nos seus itens, né? No caso aqui, ó Da faca E da pistola Fazer a animação Continuar pra dentro delas, tá? Então vai Nesse caso você Ativa a bolinha Clica no cara Que você quer trabalhar Então eu vou clicar primeiro Com a faca aqui Tudo bem? Aí, galera Deixa eu fazer um esquema Bom aqui Volta pra cá Aí Agora você vem Pro lado Aqui Aí, galera Então O que acontece Nesse cara aqui Eu vou pegar Olhar nessa janelinha Pra fazer a animação Tudo bem? E a animação que eu quero fazer É pegando a rotação Tá? Mesmo esquema, tá, pessoal? Traz aqui No começo Grava Um ponto Vamos pegar aqui A rotação de Acho que Y, né? Menos Colocar aqui, por exemplo O valor, por exemplo 1 E volta pra 0 Mesma coisa Paulo, não tem um jeito mais fácil? Galera Essa é a maneira que eu achei De fazer a animação Sem dar problema Aqui Dentro da Unity, tá? Eu confesso que fazer a animação Dentro do Blender Eu prefiro mais Mas algumas pessoas Não gostam de fazer a animação lá Por isso que eu tô fazendo As animações aqui Então Esse É por isso que eu Dou a dica aqui pra vocês Tá? Então A rotação vai aqui E agora aqui Eu vou trabalhar Esse cara Eu vou jogar 1 1 E esse cara aqui Eu vou jogar Menos 1 Menos 1 Desativa a bolinha Aí sim eu dou play É Não tá legal A gente tem que falar Pra esse cara Ele já tá em loop Vamos ver como é que tá Isso aqui também tá errado A gente não pode chegar aí Ah tá galera A gente não começou no 0 Foi por isso o problema Então quando a gente faz errado Fica bom que eu fiz errado Pra mostrar pra vocês Deleta as curvas Beleza Ele deletou todas as curvas Volta pro 0 Tudo bem Voltou pro 0 Aí beleza Aí você faz a animação Novamente No caso o que eu quero É aqui Vou colocar 1 Aí ele vai gravar o ponto Vou voltar pra 0 A mesma coisa Vai acontecer aqui pra frente Vou jogar 1 aqui E depois eu volto pra 0 Coloca o valor E aperta enter Senão ele não confirma Tá? Aqui Eu vou pegar Esse valor aqui Jogar 1 E esse Esse aqui Menos 1 Sei lá Tanto faz A gente vê Que fio melhor Menos 1 Né? Então aí a gente tem A rotação Tira a bolinha Pra vocês Dá play E aí aperta play Então ele vai começar Esse vai ser mais ou menos O efeito De andar O ideal é que as duas Comecem e terminem juntas Repare que aqui Tá até o finalzinho Então essa animação Ela tem que se estender Até aqui Então eu vou Tirar esse play E vou arrastar Essa bolinha Pra que ela fique Até no final Junto com a outra Então ao mesmo tempo Que durar a outra Vai durar essa também Vou separar aqui De acordo com que elas Ficam parecidas Da play Ó Então agora Tá parecendo que ele Tá andando Tudo bem? Vamos botar isso aqui Pra funcionar Pra fazer isso funcionar Galera Vamos voltar aqui No nosso player A gente tem aqui Dois caras Pra ser preenchidos Um dele É o Walk Animation E o outro dele É o Animation Character É o Character Anin Certo? Que é o cara Que a gente fez As animações E o clipe É o cara Que a gente criou Aqui ó Animation Walk Certo? Ok Vamos voltar Você pra cá Pra gente trabalhar Aqui melhor Da play É ele Por enquanto Ele tá executando Porque acho que Ele já começa Executando Agora a gente vai ter Que fazer alguns ajustes É óbvio Tá esquisito pra caramba Tá galera E a gente vai ter que fazer A animação Dos outros itens Também Da faca Aliás da pistola Etc Vamos lá Vamos consertar aqui As paradas Primeira coisa Isso aqui não vai ser Tocado automaticamente É só quando Eu chamar Então eu tô parado Não acontece Nenhuma animação Até pegar a faca Aqui ó Aí quando Eu Parar de andar Teoricamente era pra ele Parar De fazer a animação De andar Também Mas alguma coisa Acontece E a nossa animação A gente já reparou Que tá muito rápida Também Ali né É Vamos pegar aqui O nosso Script Do player Aqui Ó Tem esse Room Máximo Animated Split Vamos tentar Configurar ele Colocar ele Pra 1 Só pra gente testar Ó Agora ele tá Parecendo que ele tá Andando Posso olhar pra cima Pra baixo Só que quando eu tô Parando O nosso A nossa animação Ainda não para Certo A gente tem que fazer Parar a animação Mas tá aparecendo E pra correr Paulo Pois é galera Pra correr É uma outra animação Né A gente vai ter que Configurar aí Vamos resolver esse bug Também Só um segundo Já resolve Esse bug Desse no reference É ficou bacana né Vocês acharam que tá Muito exagerado Vocês corrijam aí Vocês adaptem Eu achei que pro meu Projeto aqui tá bacana Né Mas vocês podem alterar Aí de vocês Tá Vamos trabalhar aqui No character base Porque esse cara aqui É o cara que Que considera as animações Tudo bem Então galerinha O que acontece é o seguinte A gente já tem aqui ó Os scripts onde ele Trabalha com animação Calroom Que é Ó Aqui ele chama Animação de corrida A gente não Trabalhou ainda Nisso Na hora que a gente For trabalhar com A corrida A gente Trabalha com esse script Que já está comentado Pra gente Eu vou ver aqui Só um segundo Deixa eu só localizar Onde é Aqui ó Se o cara For diferente de nulo Ou seja Se ele tiver uma animação Ele pega a animação E começa a tocar Certo? Tá Então ó Ele está verificando Se o vetor De direção For diferente de zero Mas só a gente A gente não está falando Que quando ele for igual a zero Então Else Se ele for igual a zero Galera Eu vou pegar O animation character Aqui ó Ponto Stop Eu vou parar a animação Porque é isso que não está acontecendo Lá no nosso Nosso jogo né Quando eu paro Ele ainda está Com a animação de andar Vamos ver se isso ocorre Se isso funciona Vou pegar a faquinha Estou andando Parei Parou de animar Né Então é isso ó Toma faca Eu achei que está um pouco brusco Essa animação Ela tem que ser mais Um pouquinho mais Simpática Né Para a gente trabalhar nisso Galera É muito simples Vamos pegar esses valores aqui Clicando nesse valor aqui Está menos dois Vou colocar menos um Para ele oscilar menos E esse cara aqui Eu vou colocar Onde estava dois Eu vou colocar apenas um Beleza Tiro aqui Vamos testar agora No game Ó Está andando mais suave agora Certo Algumas pessoas me perguntaram Paulo Como é que você diminui A sensibilidade Do mouse Vamos lá Como que eu vou diminuir Eu venho aqui no player Galera Tem a sensibilidade X aqui ó Né Então você vem aqui E diminui Está com 10 Eu vou colocar a sensibilidade De 7 Por exemplo E aí você vai Na main camera Tá Que também tem outro componente E no Y aqui Você vai colocar O mesmo valor Né Para ficar coerente 7 também Depois a gente pode fazer Até o menu Para ficar cozinho Tá galera Para que ele fique Padronizado Digamos assim Olha lá Então está correndo Está andando O que vai acontecer De diferente Da animação de andando Para a animação de correndo É que ele Não vai poder atirar Enquanto está correndo Né Uma coisa que a gente não testou Que a gente não fez esse teste ainda Tudo bem Então Vamos lá Vamos trabalhar agora Para fazer A animação dele correndo Galera Eu vou usar Por base A animação de andar Que já está pronta Né Aliás A animação de andar Vamos terminar ela Na verdade Ela falta o seguinte Eu vou clicar aqui no gravar Eu fiz isso para a faca E eu fiz isso Para Os demais Eu vou fazer o seguinte Galera Ó Ao invés de ter que fazer Um por um Cada arma a gente vai ter que animar Separadamente Vamos criar aqui Um GameObject Tá Vamos colocar ele dentro Aqui Vamos colocar aqui Weapons Tudo bem E aí todos os caras Que forem Dar Weapons A gente vem aqui E joga para dentro Da pasta Não Né Desse GameObject E ao invés de animar A faca Por exemplo Que está aqui Que já tem Se eu vier aqui No walk Clicar nela E é na faca Era para ter aqui A animação Dela Opa Vamos lá Clica para gravar aqui A faca está sem animação Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a animação Só no Apple Depois esse cara A gente corrige Vou clicar aqui Para gravar Tudo bem Vou clicar no Weapon E aí eu vou fazer Aquele processo Só que agora Eu vou fazer mais rápido Porque vocês já Aprenderam Tá Então Esse daqui Eu ponho um Aperto o Enter Ponho zero Esse aqui Ponho um Aperto o Enter Ponho zero Beleza Essa animação Tem que ir até o final Ok Esse cara aqui Eu vou colocar Menos um Esse cara aqui Mais ou menos aqui Eu vou colocar O número um Beleza Então teoricamente Eu vou animar Todas as armas Olha a minha pistola Também mexendo Fica muito mais fácil Mais Singela É Aí o zoom Deu um baita De um problema Aqui Vai ter que corrigir É fora Nossa Bugou tudo galera Calma aí Que nós já corrigimos É Todos esses caras Aqui Eles tem que estar Na posição Zero 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 Ou não E aí Eu vou trazer eles Pra cá Novamente Aí É Vou ter que corrigir Essas animações Tá galera É bom que a gente já faz Uma espada e correção Aqui Sem problema Repara que já sumiu Coisa aqui Vamos lá A gente faz Refaz Essas animações Sem problema Nenhum Então O que deu problema De animação Aqui foi No caso da pistola Por exemplo Quando ela faz O zoom Não é não Então O zoom dela Tá aqui Vamos trazer o game Aqui pro lado Pra gente testar Né Ó o zoom dela Tá indo pra cá Zoom in Beleza Não ficou do jeito Que a gente queria Né galera Se vocês repararem Eu vou pegar aqui Limpar todos os transform Então deleta Todas as curvas Deleta 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 curvas E deleta curvas Deleta todas as curvas Desse cara aqui Tá E aí a gente Regrava aqui O zoom in Tá O zoom in Nada mais é Do que Vamos Pegar aqui no transform É Não vamos usar Esse cara aqui não Porque senão Ele grava pra todos Eu não quero pra todos Tá Vamos pegar apenas O que a gente for usar Então por exemplo Ah se bem que Nesse caso aqui Como ele Ele vai estar dentro De weapons Tá galera Vamos colocar pra todos Não tem problema Aí Coloquei aqui Aí mais ou menos Aqui Ele vai fazer o zoom Certo Então nessa posição Aqui Deixa eu diminuir Um pouco essa tela E melhorar Minha visão aqui Senão complica Aí Eu vou pegar A pistola Tudo bem Trazer ela Para o meio Será que tá no meio Vamos ver Creio eu que sim Né Vou dar uma leve Rotacionada Aqui Deixa eu ver Só um segundo É eu creio eu Que é isso Galera Vamos tirar aqui O Para gravar E vamos testar Acho que é a melhor maneira De a gente testar Então O zoom É O zoom ainda não ficou legal Vamos lá Vamos corrigir Para o zoom ficar legal Eu vou ter que pegar A minha pistola Que está aqui Aí galera Ela vai ter que ir Mais para frente Por que ela vai ter que ir Mais para frente Porque senão O zoom da outra câmera Vai atrapalhar Tudo bem Então esse é um dos pontos Aqui Esse aqui vai mais para frente A pistola Opa Olha eu fazendo cagada Ela vai lá Sai daqui Vai para lá Aí essa pistola Aqui Ela tem que A animação Até aqui A gente pode tentar Rotacionar Ela um pouquinho Mais ou menos assim É só para ela ficar Aparecendo ali Do jeito que a gente precisa Tá Vamos ver Se isso vai funcionar Eu vou ajustar De alguns Tá galera Depois os demais Eu já vou ajustar E deixar pronto Para vocês Tudo bem Para vocês não ter que Tá legal ainda Nossa O negócio Tá muito É louco Galera Tá Esse cara Foi muito para baixo Vamos pegar E subir ele Aí você fala Paulo E essa mão Gigante Na frente Calma aí galera Essa mão Não vai aparecer Tá Porque Como ele vai dar Um zoom Na câmera Olha lá Ela apareceu um pouco Mas Agora está do jeito Que a gente está acostumado Só que aí A questão Do zoom De fora Quando volta Ele dá problema Então galera Vamos pegar Essa mesma animação Aqui Zoom in Vamos duplicar Ela Vamos chamar Ela de Zoom out Vamos apagar Essa aqui Zoom out Deleta Zoom out Out Aí E aí galera A gente pega Trabalha Com o zoom out Vamos ver Vamos ver se ele adicionou Aqui no componente De animação Zoom out Beleza Ele está falando Ah está faltando Uma aqui Vamos pegar E jogar isso aqui Para cima E vou falar Que ele só vai ter Dois Duas animações Pronto A gente resolve O problema O que eu vou fazer No zoom out Galera Muito simples Eu vou pegar Inverter Os pontos Aí Inverter Os pontos Acho que aí Vai dar certo Vamos ver No game Da play Opa Não deu certo Não galera Ah é Pode não ter dado certo Pelo seguinte Como eu peguei O script E desassociei Eu tirei Provavelmente O script Daqui Ele já não sabe Mais qual que é a animação Está faltando A animação Aqui Então vamos voltar A animação Para cá Foi Voltou Foi Voltou Foi Voltou O louco 3 heads Ae galera Agora está aparecendo Que ele está correndo Agora galera Que está pronto Vamos só confirmar Nas outras As outras Também perderam Zoom out Vamos colocar aqui Zoom out Para essa E a faca Não tem Vamos ver Se a metranca Funciona Zoom in É Deu pau Por que Paulo Pelo seguinte Se vocês olharem Aqui na minha metranca Ela está faltando No componente De animação A animação Do zoom out Então vamos Anexar novamente Ajustes Tá galera Por isso que eu digo Esse vídeo aqui Eu ia fazer Vários ajustes Vocês me pediram Aí Tá aí os ajustes Ó Aí ficou O cotoco do braço Aparecendo Do mais Acho que é isso Vamos ver Se eu tirar o play aqui Uma das coisas Que eu quero fazer É diminuir A velocidade Né Então vou colocar aqui Ó Ela está demorando Muito Vamos falar Que ela vai ser Bem rápido O zoom in Ele vai ser assim O zoom out Vai ser até aqui Também Então ele vai Ir e voltar Bem rápido Beleza É Nesse cara aqui Acho que como ele vai estar rápido Não vai dar pra ver Que tal o cotoco Vamos só testar Ó O cotoco nem aparece Galera Então vamos deixar assim mesmo É Obviamente Isso aqui É um segredo nosso Pra quem vai jogar Negro não vai nem perceber Isso Então vocês O mais grosso A gente já fez Que é o esquema Dele andar Aqui ó Da animaçãozinha Dele andar Certo Agora o que a gente vai fazer É a animação dele correr Tudo bem Bom galera Então agora a gente vai fazer A animação De corrida Tá Como que eu vou fazer Essa animação de corrida Muito simples Vou vir aqui ó Adicionar um novo clipe Né Vou chamar ele de run Salvar Paulo Vamos copiar o walkie E trabalhar nele Como você havia sugerido Não Não vamos galera Eu testei aqui Deu um monte de cagada Então vamos deixar assim mesmo A gente faz do zero Tá É A animação de corrida Tudo bem Vai ser parecida A diferença que ela vai ser Um pouquinho mais rápida Então Vamos lá Vou clicar aqui pra gravar E nesse cara aqui Mesmo processo Tudo bem Pegar aqui Colocar ele 1 Enter Depois a gente põe pra zero Novamente Por que que ele é zero Beleza Vou fazer a animação Até aqui Escolhe bem o lugar Onde você vai fazer a animação 1 Enter Depois zero Ok Isso é um dos passos Depois novamente aqui Eu vou colocar Aqui eu vou colocar Menos 1 E aqui ó Eu vou colocar 1 Inteiro Né Pra ele fazer o mesmo processo Que a gente fazia Beleza Feito isso Eu vou vir aqui na weapons Tá E na weapons galera Eu vou pegar E Fazer um esquema Pra que ele abaixe A arma Né Então ele vai abaixar a arma Assim E Depois que ele abaixou a arma Deixa eu ver se ele só não mexeu na escala Né Vou pegar aqui esse cara Vou criar um ponto pra cá Tudo bem E nesse ponto aqui galera Pra gente saber E aqui no meio A gente vai variar O Y Tá O Y da animação Então esse cara vai pra Menos 1 E esse cara aqui Vai pra 1 Ó que beleza Paro de gravar E aí Eu posso testar Ó Então ele vai fazer assim Pra Fazer a animação Não que ele estiver correndo Ele vai abaixar a mão É Bom Aí quando ele for andar Ele vai voltar a mão Na posição original Certo Ok Então Vamos configurar agora O nosso script Pra ele interpretar Que ele vai correr Ele já A gente já tinha Alguma coisa feita aqui Ó Run animation Tá E a gente já tinha também O script aqui Ó Aí Velocidade Mesma coisa Mesmo esquema E agora só falta A gente linkar aqui Ó Paulo Quando que você fez Esse script que eu não lembro Lembra quando a gente fez O character base Pra nós criarmos O inimigo Pois é galera Automaticamente Quando a gente fez pra lá A gente derivou O player de lá A gente tá Dizendo pra ele Que Ele também interpreta isso Então Vamos dar play aqui Ó Aqui ele tá andando Aqui ele tá correndo Só que ele tá indo e voltando Né Tem algum bug No nosso script Aqui ele tá andando Aqui ele tá correndo Eu não sei se é animação Provavelmente É algum bug Ele tá tentando tocar as duas animações Ao mesmo tempo Vamos lá Vamos ver aqui Ah Ele fala também Que a variável RUM não está associada Alguém aqui não sabe Quem é a variável RUM Provavelmente Você Não O nosso script O nosso script sabe Então qual que é o Quem que tá reclamando Ele fala que não consegue achar Pode ser Que seja o nosso O nosso inimigo O nosso inimigo Ele tá com esse problema Então a gente tem que verificar Além Do carácter Ou da animação Do personagem Ser nula E O RUM Animation Também tem que ser diferente De nulo Porque no nosso inimigo A gente não tem a animação Dele correndo Então a gente vai ter que verificar Se ele também é nulo Vamos lá Vamos dar play aqui É mesmo assim Ele fica Chapuletando A arminha pra baixo Toma aí Toma aí Pra você deixar De ser boneco Aí Tá Vamos ver Qual que é o problema Primeiro vamos conferir A nossa animação De RUM Opa Não posso fazer isso Vamos apenas dar o play aqui Ó Na nossa animação Ele tá certo Então Alguma coisa no nosso script Está acontecendo aqui Essa animação Ela só vai acontecer De andar Porque ele tá tentando tocar Essa e essa ao mesmo tempo Tá galera Por isso que tá dando esse conflito Então essa animação aqui Só vai acontecer Se o personagem Tiver o componente De animação E Ele não tiver correndo Né Então esse cara aqui Ó Tem que ser falso Ou seja, se ele não tiver correndo Aí ele toca a animação De andar Se não Aí ele só toca a animação De correr Vamos ver se funciona É, mais ou menos A animação tá escrota E ele ainda tá atirando E ele ainda tá atirando Temos que fazer ajustes aí Na animação Mas teoricamente é isso galera Morre Morre, 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 morre Morre, morre, morre Morre, 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 morre Beleza galera Então Qual que é o lance O lance É que a gente vai ter que corrigir Aqui a animação de corrida Né Porque ela tá bem estranha Então ele tá fazendo assim E assim Não é bem isso que eu planejava Nesse cara aqui Eu vou tentar jogar ele zero Novamente Continua zero aí Só que ele tá fazendo uma curva Né Vamos remover Esse cara Vamos remover Esse cara Aí vamos lá Vamos trocar Aqui Eu acho que eu trabalhei no lugar errado Galera Aqui Eu vou colocar menos um E aqui Eu vou colocar um Vamos ver se já resolve O nosso problema Da play Tá andando Tá correndo Aí Né Tá andando Tá correndo É Eu acho que a animação Galera Ela tá muito É Muito pequena Vamos expandir ela um pouco Não custa né Então eu vou expandir Tanto daqui Que são essas Esse Esse aqui Que gira a câmera Quanto A animação Da arma Propriamente dito Ela tem que casar Aqui ó Com o tamanho Beleza Dá play Tá andando Tá correndo Parou de correr Toma aí Toma aí Né Acho que agora ficou melhor Tá dando uma sensação melhor Toma aqui 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 Para ele não atirar Enquanto eu estiver correndo Galera Eu vou ter que vir aqui ó Nos Nas informações dele Esse cara aqui Vamos só conferir Como é que ele é Beleza Vamos lá Aqui no player Muito simples Ele tem aqui As ações dele Então onde ele corre Aqui ó Quando ele fala Para correr Tudo bem E aqui é onde ele fala Para atirar Tá Então ele só vai poder atirar Galera Se isso acontecer E Se O call run For igual a falso Porque aí eu garanto Que ele não atira Enquanto o call run O mesmo vale para mirar Que pode dar problema Beleza O mesmo vale para recarregar Eu acho que sim Acho que aí rola Ok galera Vamos fazer o último teste aqui Para ver se isso funciona Ó Tá correndo Parou Atirei 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 Ó Tá correndo Não consigo atirar Aperto o R também não consigo Aí eu paro Consigo recarregar Toma Atirei Tá Isso aí galera Já tá dando um ar Um ar mais legal Para o joguinho Então tá correndo Dá para a gente sacar Que ele tá correndo Mas ele tá andando também Beleza galera É O último ajuste Que eu vou fazer Bem rápido Antes de terminar Esse vídeo É o seguinte Que é um ajuste Rápido mesmo Vem aqui no HUD Controller O que acontece É que eu fiz E não mostrei Para vocês Então eu vou me redimir Agora Tá Eu coloquei Isso daqui Ó Vou mostrar Para vocês Ó O que que acontece Se eu tirar Isso daqui Que é o Provavelmente Quem fez Vai acontecer Também Vamos lá Cadê um zumbi Vem cá Que eu te pego Na peixeira Rapaz Agora Eu tô poderoso Vem cá Vem cá Ae Matei o zumbi Ué Não tá acontecendo O que era pra acontecer Galera É Bom Enfim O que acontece Pessoal É que normalmente O O Life Display Ele pode vir Números quebrados Aqui Né Sem É Sem vírgula Lá 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 Eu não quero esses Números quebrados Então Para corrigir Esse número Quebrado Galera Eu forço Esse cara Aqui Ser um inteiro Então O que acontece Quando você Converte um inteiro De um float Ele elimina Tudo que é Depois da vírgula Tá Então Convertendo um float Para inteiro Ele tira As casas Depois da vírgula Tá Então Muito simples Para fazer isso Você coloca Int Entre parênteses E depois Você põe Entre parênteses O que você Quer converter Tá Só que aqui Eu vou ter que colocar Esses dois caras Entre parênteses Por quê Porque Esses dois caras Eu quero que escreva Como string Tá Então Põe esses dois caras Entre parênteses Aí você garante Que ele não caia Números quebrados Ali na cena Tá Dá play Funcionando A mesma coisa Não tem nenhum problema É isso então Vai ter outros ajustes Tá galera Vou fazer Tem o erro aqui Da pistola Isso aqui Eu vou fazer Quando você Pega munição Com a faca Ele está dando um erro Também A gente vai corrigir Isso daqui Mas isso apenas Para o próximo vídeo Eu espero Que vocês tenham gostado Digam o que vocês Estão achando Dos joguinhos Desse jogo Específico O que você está achando O que você acha Que pode Ainda melhorar Não acha Que eu estou Desconsiderando Os comentários De vocês Eu considero Todos os comentários Apenas Às vezes eu escolho O que é mais viável Fazer para vocês Porque tem coisa Que às vezes Não é viável Fazer Então Eu acabo Não fazendo mesmo Mas É importante Que vocês Compartilhem Afinal de contas Esse jogo Não é meu Tem até Para o pessoal Que pergunta Ô Paulo Posso divulgar Galera É de vocês Isso daqui Entendeu Vocês podem pegar Fazer o que vocês Bem quiserem O objetivo Era exatamente esse Mostrar para vocês Como faz Se vocês quiserem Pegar e modificar O joguinho Fiquem à vontade Tudo bem Então é isso galera Um grande abraço A todos Falou Fui Toma facada Toma facada